Música Nós estamos aqui com a Kiki Moretti, ela é CEO da Impresse, que é uma das maiores empresas de assessoria de imprensa do país. Kiki, a gente sabe que hoje o jornalismo está vivendo uma crise, mas as pessoas nunca se comunicaram tanto como nas redes atuais. Eu queria que dentro disso você falasse qual o papel do jornalista dentro desse cenário. O jornalista é uma profissão que hoje é fundamental para várias coisas, tanto no jornalismo, como a gente conhece, na produção de conteúdo, como a gente conversou bastante. Tem jornalista sendo contratado por agência de propaganda hoje, por agência digital, ele tem um papel fundamental, que é colocar o pé na realidade. É o cara que olha e não se deslumbra, ele vai atrás da informação, ele consegue manter o diálogo. Esse é o grande papel hoje, é o cara que vai fazer a conexão de verdade com a realidade cultural, emocional, da sociedade mesmo. Então, eu acho que esse papel jornalista, esse perfil nunca vai ser perdido e vai ser cada vez mais necessário. Não adianta simplesmente botar a melancia na cabeça e você trabalha com publicidade, ou relações públicas, ou em qualquer atividade de comunicação. O jornalista sempre vai ser aquele cara crítico, necessário para a sociedade. Ela precisa questionar e precisa questionar as marcas, a comunicação das empresas, precisa questionar a própria sociedade, questionar a imprensa. Esse papel de questionador crítico será sempre do jornalista e isso é fundamental em qualquer forma que a gente evoluir na comunicação. Hoje é o maior campo que a gente tem para trabalhar, é um grupo profissional de comunicação. Eu acho um momento espetacular que você viveu, mesmo com essa crise na mídia impressa, tradicional, como a gente conhece. Mas tem muitos outros espaços que a gente tem que deixar de ser carenta e achar que jornalismo é só mídia tradicional, impressa, televisão, o que seja. Não é mais isso. Obrigada, Kiki. Eu sou a Júlia, direto do TJ, vai para o Jorge. Obrigada, Kiki.